Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Estamos na libraria Chiado, literária, no fim da festa, das fundecorações, do disco da Ouro. Estás a gravar? Ah pois. Estás a gravar? Olha aqui, o Carlos Santos quer falar alguma coisa, não é Carlos? Então olha, estamos aqui para o Repórter X neste Columinar desta noite, desta tarde, no Chiado Literário, no Chiado Literário, um quadro magnífico. Estou aqui presente do Gui Ferreira, também do Jorge, e tive o prazer de conhecer aqui uma pintora, cujo seu nome, Cecília, ficará nos Anais e fica aqui combinado, que eu vou lhe obter um CD lá a Setúbal, e vamos lá cantar, não Zeca Afonso, mas Carlos Santos. Não podemos cantar Cecília, Cecília, mas podemos cantar o Mari Mari, és a pintora mais bonita que eu já vi. Portanto, a gente fica aqui a promessa, e olha, obrigado ao Repórter X, obrigado pelo disco de Ouro, pela Disney Records, foi um prazer, e agora ao sair daqui, seja ao que Deus quiser. E já agora, também quero agradecer ao Repórter X, e aqui ao João, que é uma pessoa realmente muito simpática, muito querida ao Queilhas, mais conhecido pelo Queilhas, que é da minha terra. Tu és de Guimarães? Eu sou da zona de Minho. De Roças? Tu és da terra do Vítor, ela é da terra do Vítor Bahia, guarda-redes, mítico do Fóculo do Porto. Mais nada, é isso mesmo. Eu já lá cheguei a Valer Roças. João, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela hospitalidade, muito obrigado por tu, simpatia, e um viagem para ti também. Muito obrigado. Obrigado por me fez que vim chegar a esta gente. Até as palmas, as palmas. Palminhas! Obrigado, João. Obrigado, Palminhas. Obrigado. Obrigado, Queilhas, pela oferta de reconhecimento do Repórter X. Fico agradecido por tudo. O Queilhas, tudo bom. E a Lisboa. Vamos lá, para o Repórter X e pipip. Uuuuh! Pipipipip! Uuuuh! Pipipipip! Uuuuh! Fala lá, fala lá o portas junto. Já agora Gui, faz favor. Fico mesmo muito agradecido por o conhecimento do Repórter X. De... Porque... Pelo... Pronto... Pelo... Nem falo na Brachalho. Com decoração. Com decoração. É... Sobre... Pronto... De... Fazer... Festas... É muito complicado. É... Olha, ele está a caixa de uma comunidade portuguesa. Ele está nervoso. Ele está... Está muito emotivo. O que eu quero dizer é que está muito, muito... Está muito emocionado. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Que a sua personagem seja divulgada. Para que a sua personagem... Ah... Falta a mulher dele. Falta a mulher dele. Falta a mulher. Vamos. Homem da rádio. Tu trocaste-me. Aqui é o homem da rádio. O meu lado direito. Ai, filha. Estás-te um ciumento. Muito obrigado. Obrigado ao João. Por mais uma vez. De estar aqui em Lisboa. E... Se lembrar de todos os amigos. E não ter esquecido o amigo de Manuel Sorcha. Estará sempre no... Ele estará sempre no meu coração. E... Estará sempre aqui com um amigo. Que ele sabe. Que é verdade. Obrigado, Manuel. Ele sabe que é Manuel. E o Manela vem. Não quer me esquece. Porque ele está... Desbancar com a mic. E quero te enunciar. Ele filma. Ele filma. E eu tremo mais. Eu tremo. Não sejas mal. Para cá. Perdão. 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 Diga aqui. Diga aqui. Alguma coisa para finalizar muito rápido. Para finalizar rápido. Sim. Então para finalizar rápido. Quero agradecer em primeiro lugar. Ao nosso amigo João Coelhas. À revista Fortes X. O facto de... Enfim. Quero me convidar. Me quero homenagear. E quero deixar aqui uma palavra de apreço. A toda a comunidade portuguesa. Não só na Suíça. Mas também no mundo. E... Pesquisem. Busquem. E vejam que a Fortes X. Tem muito a dar-vos a conhecer. Tem uma palavrazinha portuguesa. A fazer-vos chegar. Então vai daqui o meu abraço. O meu carinho. Muito obrigado. E todo o meu apoio à revista Fortes X. Muito obrigado. A seguir vamos falar bem que os amigos que vieram no Brasil. Junte-se. 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 para compartilhar esta organização com todas as mulheres que entraram no projeto, que foram fotografadas, que passaram realmente incógnitas para... que a convidou para fazer esta... essa entrevista pública. E principalmente à Fortes X. Não te esquece. Tu não conheces, mas o livro da Criança tem duas histórias longas. se calhar deves contar... São muito bons. Tem que contar. Exato. Exato. Está bem. Para as meninas assim de uns 7, 8, 10 anos. Estamos lá para isso. Para divulgar. Para divulgar os alunos. E muitos parabéns João por todo o teu trabalho. E pela Vista de Fortes X. Muito obrigado. E pela divulgação da cultura portuguesa e das comunidades portuguesas do Lácio. Muito obrigado. Muito obrigado. E apresentam aqui a dois artistas flestes brasileiros. Ficam a fotografia aqui com os clubes. Depois de colaboradores trabalham aqui. Força. Força. Estamos a gravar. Obrigados por ter vindo aqui ao Chiado Literário. São dois cidadãos brasileiros que estão em férias em Portugal. Já os conheci nos pastéis de Belém. Eu convidei-os. Eles vieram cá. Não tiveram com decoração, mas quem sabe numa próxima, não é? Depois de eu conhecer bem o vosso trabalho. A minha equipa conhecer bem o vosso trabalho. E que estejam por cá. Até, quem sabe no Brasil um dia. Não sabemos, não é? A vida dá-me muitas voltas. Olhe, vocês estão a gostar de Portugal? É a primeira vez? Não, não. Já estamos aqui. Já estamos aqui. Já estamos aqui. Já estamos aqui. É isso que eu não tinha compreendido. Ok. E porquê? Porque nós temos caminhos. Nossos filhos. Vai lá. 5 meses. Ok. E nós estamos aqui já. Um período de 30 anos em tempo. Mas vocês não são descendentes de portugueses? Não. Não. Como é que isso aconteceu? Assim. Eu vim aqui. Eu vim aqui na década de 80 e nós acabamos por estender essa espera por quase 7 anos. Ficamos cá. Nossos filhos cresceram cá. Depois nós voltamos ao Brasil. Nós vimos aquela nossa... A carreira como deveria ter sido foi lá. E aposentamos e então... Sim, sim. E uma vez reformados nós nos guiamos de volta. Está cá, está. Está cá com os pintores. Quero-me falar um bocadinho da... Daquilo que nos move na arte. É a pintura. É a pintura. É a pintura. É a pintura. Pintam, não é? É. Qual o género de pinturas fazem? Ambos pintados... Já algum... Já alguma... Alguma vez vocês pintaram o mesmo quadro? Não. Não. Muito carinho. É muito carinho. Aproveitar que estou falando e dizer que... Do Sr. João... A maior condecoração é ser recebido, é ser convidado e ser abraçado dessa forma comunhosa com amizade. Isso sim é uma boa condecoração. Não faz nenhum solto a nada. Nós agradecemos pelo convite, pelo convite, pela amizade para a cidade. Muito obrigado. E estamos aqui trabalhando e pincelando e esperamos conviderem mais que vocês conheçam o nosso trabalho para sentir onde é que nós mergulhamos. Vocês têm um lugarzinho no Porto de X, já vos prometeu? Nós estamos a preparar para fazer uma exposição até o final deste ano na Alemanha. Estão a preparar para fazer uma exposição até o final deste ano. Estão a preparar para fazer uma exposição até o final deste ano. E também estão a preparar para fazer uma exposição até o final deste ano. E é assim. E é assim. Está sempre a uma exposição. Muito bem. Vamos pensar nisso. Nós fazemos alguns eventos, e os debates, se não for mais no Universidade do Porto de X. E nunca fazemos eventos iguais. Por isso, vamos pensar nisso. Mas é um grande prazer também no Real. Quero acrescentar mais um pouco. O agradecimento. O agradecimento que não pode deixar de passar. um beijo para o nosso partido, que já estamos aqui hoje, no meio da comunidade hoje. O Brasil e o Suíça, e que está aqui. Suíça, Luxemburgo, Parival. entre cantores, entre artistas plásticos, escritores, pessoas da fotografia do desenho, é um grande impacto. Você quer ver um recital? Estão todos como o repórter X e o repórter X está com todos. E o repórter X está com todos os programas. Muito obrigado. 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 Um abraço sempre. Um abraço sempre. Até sempre. Sucesso sempre. Meu amigo, ficamos realmente felizes. Obrigado por esse convite. Esse convite caiu assim ali.